Ora salvações Nerd Beba, até que vocês serem bem-vindo aqui ao Fortnite. Nova temporada, nova item shop, primeiro item shop. Tenho que fazer isto rápido porque não consegui fazer logo na... Quando isto mudou, não é? Quando os aliens chegaram. Estamos aqui em vaquinha, no... Atentos são bolsos. E temos um leite, pacote de leite, Missing. Ok, isto era uma skin na final. Portanto, 1200, esta skin da vaca. Depois temos aqui a picareta, muita ficha, esta picareta, esta picareta, muita ficha. Quem é que se vê? Totalmente nice. Depois temos aqui o fogo frio, vocês já sabem. Eu não vou estar aqui a mostrar. Temos a complexa estilo de novo. Temos aqui as cenas da complexa. Portanto, aqui esta coisinha fixe. E este brilho de urbano também é muito nice. Temos aqui o nosso, o nosso querido manchado, que é esta porcaria. Cada vez que machas um gajo, aquilo adiciona-te uma alma ao corpo. Temos aqui a nossa manca e temos a taxíntara. Temos aqui vários. Canção do escudrão. Buena ficha. Temos aqui também as skins da DC. Muito nice. E temos aqui o que é mais. Estou com soluções. Buena ficha. Portanto, isto é uma choque muito rápida. É uma choque muito rápida. Mas é a primeira choque da temporada 7 do Fortnite. O que é que vocês estão achando esta temporada? Diga aí nos comentários. Partilha o like e basicamente não deu tempo para mais. Mas pronto. Temos as skins da DC. E temos aqui as skins todas. Aqui portanto este pack. Também é muito fixe. 2.800 free bugs. Temos aqui a macaquinha. Eu espero que esse skin do Dennis venha também. Que é um macaco muito fixe. O macaco é muito fixe. E vem certamente a fazer um furor no Twitter. Meu Deus. Taxíntara. E depois temos aqui então a vaquinha. Meu Deus. Eu quero mesmo a vaquinha. Fica bem. Não se esqueça de me apoiar então com o cor aqui na tua app. E vamos então para a próxima item show. E este foi item show para o dia 9 de 6 de 2020. 8, neste caso.